Você já percebeu que quando você fica muito estressado, passa por um momento de intensa tristeza ou vive cheio de ansiedade, a sua imunidade começa a diminuir? Pois é, tudo isso porque a sua saúde emocional tem tudo a ver com a sua imunidade. É sobre isso que nós vamos conversar no Chai Terapia de hoje. A capacidade que o nosso sistema imunológico tem para proteger o corpo num determinado momento está relacionado com alguns fatores. São eles, os estados emocionais, o tipo e a intensidade do estresse, as características da nossa personalidade e a qualidade das relações sociais. Você sabia? Eu quero começar te contando sobre os nossos estados emocionais, pois é comprovado através dos estudos que pessoas deprimidas ou em um nível muito alto de estresse, o corpo delas tende a reduzir a imunidade, ficando mais sujeitas ao adoecimento. Repara-se em situações emocionalmente complexas se você percebe alguma mudança na sua imunidade. Bom, olhando para o lado da personalidade, é comprovado que pessoas que têm tendência para encarar as situações com desânimo e têm um estilo pessimista de ver a vida, também apresentam um pior funcionamento do sistema imunológico. Agora, falando sobre personalidade, pessoas que guardam tudo e não compartilham de nenhuma forma aquilo que estão sentindo, também terão menor produção de linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. O que chama muito a atenção é que o suporte social também tem uma relação direta com a melhora da nossa imunidade. Pessoas com mais suporte emocional são mais saudáveis, têm menos probabilidade de sofrer com transtornos emocionais e de ficar fisicamente doentes. Imagina o quanto isso é importante no momento que estamos vivendo, onde a tensão, o estresse e o distanciamento estão cada vez mais presentes na nossa vida. Fato é, só você pode analisar se as suas emoções, se o seu nível de estresse, a sua personalidade ou seus relacionamentos estão contribuindo para uma boa imunidade e te trazendo saúde física e emocional. Se permita reavaliar e analisar com profundidade essas questões e mude, sempre que necessário. Só não se permita fixar em situações ou relacionamentos que não te fazem bem. Me conta aqui nos comentários se você percebe a relação das suas emoções com a sua imunidade e não deixa de curtir, compartilhar o conteúdo com seus amigos e eu te vejo no próximo Chá e Terapia.